A loja já está há um bom tempo funcionando, está há 14 anos, há 15 anos no shopping. Eu estou há 14 com a loja. Depois de um ano que a loja foi montada, eu vim para cá. Eu peguei a loja bem no comecinho, tinha muito poucos clientes na época, e eu que acabei levantando a loja e dando um incentivo melhor para a coisa se deslanchar também. Nosso carro-chefe é o tratamento para os pés. E tem as hidratações, tem reflexologia, que é a massagem dos pés, e tem também a parte de vendas de produtos ortopédicos. Da Sigvales, Ortopower, Dilipé, são marcas que são reconhecidas no mercado, tem uma boa apresentação e isso aí é mais fácil da venda ser efetuada. O cliente que vem fazer o pé, ele mesmo acaba levando uma meia de compressão, ou um produto ortopédico, isso aí sempre acaba associando uma venda com o serviço que está sendo feito. Todos os nossos podólogos são formados pelo SENAC. Obrigatoriamente, o SENAC é que nos fornece o profissional. E isso nos dá uma garantia melhor de assistência para o nosso cliente. Legenda Adriana Zanotto